Ok, ó, hashtag chateado com vocês que não vieram, viu? Então vocês que... Só os que disseram que vinha e não vieram, porque os que já disseram que não vieram estão de boa. Mas a maioria que disse que vinha e não veio e foi pra casa mais cedo, sendo que se todo mundo tivesse avisado que não queria ter aula, a gente não tinha aula, então não tem problema. É pra avisar que vem e vem os quatro guerreiros aqui só. Então eles estão passados e vocês estão de final. Ok, então... Bora, nozes. Então, e lá vamos, nozes. Então, e lá vamos, nozes. Ok. Ah, eu tô passando, vou partir daqui, vou apagar tudo que a gente fez do código de hoje. Ok? Então vamos entender por que que a gente precisa de herança, tá certo? Não apenas o conceito de herança, mas de forma geral o polimorfismo de classe, ele serve pra uma coisa, tá certo? Pra eu poder tratar coisas diferentes como se fossem a mesma coisa. Então, a gente vai utilizar de forma bem prática a herança quando a gente quiser, por exemplo, mandar o nosso zap. O nosso zap, a gente pode mandar um zap pra uma pessoa, a gente pode mandar um zap pra um grupo e a gente pode mandar um zap pra uma lista de... Não, que a gente cria uma lista de... Lista de comunicação, qual o nome que eles usam? Grupo. Não. Lista de transmissão. Lista de transmissão. Que é como se você estivesse se comunicando diretamente pra cada um dos contatos? Como é que a gente entende esse modelo? O que é isso, na verdade? Porque todos se comportam como chats. O grupo é um chat, o pessoa a pessoa é um chat e a lista de comunicação é um chat. Então, no fundo, eu tô tratando coisas diferentes como se fossem a mesma coisa. E a gente chama isso de polimorfismo de classe. Classes diferentes como se fossem a mesma classe. E aqui a gente vai pro coração do problema, tá certo? Então vamos lá. Presta atenção. Cadeira. Que é isso, meu Deus? Cadeira, mesa... Cadeira, mesa e armário. Aí a pergunta é... São objetos da mesma classe ou são classes diferentes? Certo? Então é essa pergunta que a gente tem que se fazer. Cadeira, mesa e armário são objetos de uma mesma classe ou são classes diferentes? Objetos da mesma classe. Que classe poderia ser? Móveis. Móveis. Que eles chamam de quê? Inventário, mobiliário, etc. Tudo bem. Então vamos pensar aqui... Um exemplo bem comum que eles dão, né? Professor, diretor, coordenador. Objetos da mesma classe ou classes diferentes? Carro, caminhão e moto. Objetos da mesma classe ou classes diferentes? Então, a primeira coisa é que essa pergunta não faz sentido, tá certo? Tudo bem. Mas aí eu vou dizer assim, ó. Dentro da resposta para todas essas perguntas é depende. Por quê? Vou dar aqui a resposta e aí a gente tenta entender junto da resposta, tá certo? Eles são objetos da mesma classe quando elas têm o mesmo comportamento e diferentes valores de atributo. Ok? Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei foi o quê? Cadeira. Não. Cadeira, mesa e armário. Então, se a gente imaginar que nós temos uma classe chamada mobília, e essa classe vai ter descrição, valor e tombamento, descrição, valor e tombamento, e aí eu teria métodos como obter valor, adicionar patrimônio, resolver, blá, 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 blá. Esses três, eles têm os mesmos atributos com valores distintos. A descrição da cadeira é diferente da descrição da mesa, que é diferente da descrição do armário. Perfeito? Então, eles são objetos diferentes da mesma classe. Classe mobília. Eu criei nova mobília, descrição. Cadeira de três pernas com valor de 500 reais e tombamento do 11,57. Criei um novo objeto mobília, que é mesa francesa. De não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Então, bora lá. Carro, caminhão e moto. Se eu imaginar que eu tenho uma classe chamada o quê? Veículo. Veículos, não é? Veículos. Veículo. E o meu veículo teria um nome, número de rodas e máximo de passageiros. Máximo de passageiros. Esses três são objetos, onde o que muda de um para o outro é? Os valores dos atributos. Os valores dos atributos. Então, isso daqui são objetos da mesma classe. Se eu imaginar professor, coordenador e diretor, enquanto o quê? O que é que poderia ser isso daqui tudo? Uma mais simples. Funcionários. Funcionários. Funcionário. De funcionário, eu teria nome. Poderia ter o nome do funcionário. Poderia ter o nível de acesso. O nível de acesso. Poderia ter o salário e etc. Então, se todos eles se comportam da mesma forma, e o que muda de um para o outro são os valores dos atributos, o que é que eu vou ter? Objetos diferentes da mesma classe. Isso daqui é muito importante. Quando é que eu tenho classes diferentes? Quando eles têm comportamentos diferentes? Se o que difere de um para o outro é o comportamento, então eu preciso de classes diferentes. Porque cada um vai ter o seu método específico. Então, vamos voltar para cá e entrar dentro do nosso depende. Está certo? Ok? Agora a gente vai fazer a parte que não faz sentido. Vocês conseguem imaginar algum caso, alguma situação, onde isso daqui eu teria comportamentos diferentes, ou algoritmos diferentes? Não, comportamentos. Um método, um comportamento diferente. Vou ajudar vocês, está certo? Imagina que a gente tem um jogo. Ok? Que a gente tem um jogo. E esse meu jogo tem vários tipos de itens. Combinado? Em alguns deles eu posso me sentar, em outros não. Alguns deles podem ser quebrados, os outros não. Outro pode abrir. Exato. Então, alguns deles vão poder guardar objetos. Ok? Então, armário tem um comportamento diferente de mesa. Porque em um armário eu posso ter um guardar objetos. Armário.additem. Posso adicionar item. Na mesa eu posso ter, sei lá, um... Eu posso, por exemplo, me sentar, né? Sentar na mesa e passar o elemento que está sentando. E na... Ah, é verdade. Boa. Então, na mesa eu não posso fazer nada. A mesa está lá só de enfeite. Na mesa eu posso colocar sobre, né? Por sobre. Pode colocar a cabeça. Ok. E aí, aqui eu coloco um item. Tem um item em cima da mesa. Tem um item dentro do armário. A adicionar item. E na cadeira, por exemplo, eu posso me sentar nela. É como... Cadeira pode sentar. É como se a cadeira estivesse sentando em alguém. Mas... Cadeira... Pronto. Eu posso arremessar a cadeira. A cadeira pode ser arremessada. Eu posso tacar a cabeça... A cadeira na cabeça de alguém. Ou seja, se dentro desse contexto, agora, eles precisam de comportamentos diferentes, então, eles não são mais objetos da mesma classe. Eles são classes diferentes. Porque agora, não são só os atributos que mudam. Eles têm comportamentos diferentes. O meu armário, ele é capaz de guardar itens. A minha mesa, ela é capaz... Eu posso colocar elementos sobre ela. E na minha cadeira, eu posso, por exemplo, tacar na cabeça de alguém. Ok. Então, eles têm que ter comportamento. Como agora, como nesse caso, eles precisam de comportamentos diferentes, faz sentido eles serem classes diferentes. Então, eu tenho uma classe, por exemplo, se eu fosse generalizar, né? Não seria só cadeira. Seria assentos, né? E aí, eu poderia sentar em vários tipos de coisa. Ok. Aqui também não seria armário. Armário, agora, seria um objeto do tipo container. Então, eu teria um container. E dentro desse container, eu poderia ter armário. Armário é um container. Baú. Baú é um container. Poderia ter bolsa. Bolsa é um container. Então, nesse caso, como eles precisariam, como eles precisam de comportamentos diferentes, eu tenho classes diferentes. Ok. Vamos voltar aqui para o... Vamos subir aqui para o nosso veículo. De que forma o veículo poderia ter comportamentos diferentes? Por exemplo, imagina aqui que vocês têm um sistema de aluguel de veículos, está certo? Carros são taxados de uma forma. Caminhões são taxados de outra. Então, se você tiver com carro, o calcular valor, calcular aluguel, o calcular aluguel de carro, ele leva em consideração o tipo, se é um carro normal ou um carro de luxo, e a quilometragem rodada e a quantidade de dias que você ficou com o carro. Ok? Se você agora estiver calculando o aluguel de um caminhão, calcular aluguel de caminhão, por exemplo, você pode ver o peso máximo, o peso máximo carregado e a quantidade de dias. Mesmo que fossem os mesmos parâmetros, é bem capaz de o algoritmo que faz a conta ser diferente. Num dos casos, por exemplo, no carro, se a quilometragem é tipo assim, 10 dias ou no máximo 500 quilômetros. Quando você está com o caminhão, então, quantidade de dias vezes tanto, mais quantidade de quilômetros vezes tanto. O algoritmo é uma forma de comportamento. O algoritmo não é um atributo. Um algoritmo diferente significa um comportamento diferente. Se eles têm comportamentos diferentes, então, eles não são objetos da mesma classe. Eles são o quê? Classes diferentes. Ok? Tudo bem? A mesma coisa aqui poderia ser, por exemplo, professor e diretor coordenador. Se ao invés de um salário bruto, eu tivesse uma fórmula de cálculo de salário, um cálculo de salário, o professor, ele ganha pela quantidade de horas. O coordenador, ele ganha pela quantidade de horas e pela quantidade de disciplinas que ele é responsável. Então, não é só um atributo, é uma forma de cálculo. Se é um algoritmo diferente, então é um comportamento diferente. O diretor, ele ganha pelo tempo de cargo ou pela quantidade de escolas. Não interessa. A questão é, quando é que são objetos da mesma classe ou quando é que são classes diferentes? O foco é o comportamento. Se eles têm valores de atributos diferentes, tudo bem, eles podem ser só objetos diferentes da mesma classe. Mas, se eles têm comportamentos diferentes ou se eles precisam ter comportamentos diferentes, então, eles são classes diferentes. É o fator determinante do comportamento. Eu vejo os alunos errando direto isso quando eles vão fazer projeto final. Por quê? Porque eles começam a fazer um monte de herança. Eu lembro de um dos meninos de um trabalho antigo que era o sistema de gestão de sala. Ele tinha o aluno, o coordenador, não sei o quê, o diretor e tal, e blá, blá, blá. Eu disse, macho, por que é que tu criou tanta classe? Não, porque são diferentes. O que é que é diferente deles? O nível de acesso. Se o nível de acesso é diferente, é só tu ter um inteiro chamado nível de acesso. São só objetos diferentes da mesma classe. Vixe, é mesmo, né? Eu disse, é. Então, isso daqui é importante para você entender quando vai fazer herança, quando vai fazer polimorfismo de classe e quando você não precisa disso. Então, na maioria das vezes, você não precisa disso. Basta definir os parâmetros direitinhos. Eu vou só mostrar aqui uma atividadezinha que eu fiz com... Alguém aqui sabe mexer no canvas? Desenhar no canvas um quadradinho, alguma coisa assim? Eu já mexia alguma coisa no quadradinho. Tá, então eu vou aprender e eu faço com vocês. Mas só para poder... Eu não sei fazer isso ainda, mas não deve ser difícil, não. Eu aprendo e faço rapidinho com vocês. Vou só dar um exemplo aqui. Isso daqui eu fiz muito, muito fácil, bem rapidinho com o pessoal de... C++ que está vendo a mesma matéria. Então, vamos lá. Então, isso daqui é para serem... Vocês estão vendo alguma coisa? Tá. P, B e A. Então, eu posso criar uma bola. Ok? Tá aqui uma bola. O que é que ela faz? Ela é Kika. E só? Criar uma outra bola, que também é... Que também tem uma letra e Kika. É um objeto diferente da mesma classe ou é uma classe diferente? Um objeto diferente. É um objeto diferente? Porque ela tem o mesmo comportamento. Eu vou criar outra bola. Ok? Agora, se eu quisesse uma bola doente, uma bola com Parkinson, uma bola que não consegue descer reto porque está doente, está tremendo, é um objeto diferente ou uma classe diferente? Uma classe. Uma classe diferente? Uma classe. Esse D. Esse D. Parks. A bichinha tem Parks. Ok. Já é uma classe diferente. É uma classe diferente? Porque ela tem um comportamento diferente. Não é verdade? O comportamento... Cadê a outra bola? Se eu quisesse... Então, se o comportamento é diferente, é uma classe diferente. Se eu quero uma classe com uma bolinha com Alzheimer que esquece a letrinha que ela tinha? Ok. Eu acho que é o mesmo objeto, porque eu tenho o mesmo comportamento, só muda a outra. Não, mas o comportamento, por exemplo, dela é mudar a letra. Ela está mudando a letra. Ela está mudando a letra. Ela não sabe... Ela esquece a letra que ela tinha. Então, ela não tem um comportamento igual aos outros e muda a outra. Parte do comportamento muda. Porque aqui, o que é o comportamento delas? Cada bolinha dessa tem um método a atualizar. Uma bolinha dessa sofre gravidade. Uma bolinha dessas, ela... Aí, elas estão lutando aqui. Elas estão lutando. Bota outras bolas aqui com o Parkinson. Aqui, olha o outro doido aí. Ai, dá uma coisa assim. Então, se eu tenho comportamentos diferentes, eu tenho classes diferentes. Pena que eu não sei mexer com o Canvas, porque senão eu construí isso daqui com vocês. Mas não deve ser difícil, não. A gente não consegue aprender agora, não, a mexer com o Canvas. Vamos ver. Vamos lá aqui. Canvas. 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 Vamos ver aqui. Canvas. Vamos aprender a fazer uma corra bem besta com o Canvas aqui. É muito besta. É muito bom. É muito bom. O que? O Canvas? Será que é só esse daqui para criar o Canvas? Vamos aqui. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue criar o Canvas aqui. É só fazer isso daqui. Canvas é de que tipo? Se a gente aprender agora é legal. Canvas. Ah, eu tenho que criar as variáveis. Então, seja Canvas. Se esse cacareco aí. Seja CTX. Se é isso. Canvas.if é 500. Hã? Eu acho que sim. Eu tô pegando aí do... Ah, eu pensava que era o meu número que a gente desenhava. Não pode. Vamos ver. Tem ideia. Ctrl Alt B. Ah, eu não tenho o teste configurado. Chega aí do meu som desenhar e o canal do Alt Código. É? Se eu fazer música, eu vou descendo. Então, o cara que o canal verde é só sobre isso. Ok. É o Código de Código. Ele faz tipo de desafios. É programar o jogo da Copa em 30 minutos. Legal. No jogo do Ponto. Ele sempre vai realizar essas sons. É, a gente vai aprender isso aí, né? Ok. A gente vai ver isso aí, né? No design. Como desenhar. Como é muito massa. Sim. Código de Código de Código de Código. Eu preciso desse método aqui. Desse ponto. E professor, ainda pode comentar o código de Código de Código? Posso. Porque eu enviei ele sexta-feira antes de viajar. Aí eu só enviei. Eu não comentei o que é que eu fiz. Você pode comentar ainda. Pode, pode. Ah, eu preciso criar um HTML com o Canvas. Aqui, é. É. E eu não consegui compilar ele direito, mas eu vejo do mesmo jeito. Tudo bem. Eu não vou mexer nisso não, porque não sei mexer nisso. Eu aprendo e aí depois eu faço. Porque se eu aprender aqui, a gente leva muito tempo. Tá? Paciência. Depois a gente faz. Então, bora lá. Ok. Todo mundo feliz até aí? Entendemos para que serve a questão da herança. Então, vamos fazer uma corrida de cavalo. Tá certo? Vamos fazer uma corrida de cavalo. Ah, descobri. O que? Aquele lado da bolinha são vários comportamentos que, se o comportamento muda, é diferente, muda, são de diferentes classes, ou se é como se fosse um comportamento, você falou que é uma parte do comportamento. Pronto. A gente vai fazer a corrida de cavalo agora. Se fosse um repositório, é tipo o formato da bolinha. Pronto. A mesma coisa que a gente fez com a bolinha, a gente vai fazer com os cavalos de corrida. Tá certo? Aí vocês vão poder criar os cavalos que vocês quiserem. Pode fazer aí o cavalo de fogo, o que vocês quiserem. O My Little Pony. Vamos todo mundo fazer aqui o My Little Pony. Deixa eu apagar aqui. RM. Matrícula. Asterisco. PO. Aux. Matrícula. Ok. Copy. 12. Ponto. Tá. Então, vou apagar isso daqui e a gente vai fazer o My Little Pony, tá? Então, vamos lá. Quer que o nosso... A gente vai fazer uma corrida de cavalos. Combinado? Nossa corrida de cavalos. Então, a gente vai criar aqui um class. Cavalo. O que é que o nosso cavalo de corrida tem? Vamos começar a inventar aqui. O que é que o nosso... O nosso cavalo de corrida tem um nome? Não. Ok. O nosso cavalo de corrida pode ter uma velocidade? Uma velocidade máxima? Uma aceleração? Então, eles vão correr. Eles vão ter que correr, né? Eles vão ter que correr. Mas tem a raça. A raça conta. A raça conta? Vamos... A gente só vai... Vamos fazer uma corrida simples, tá certo? Depois que a gente volta... Depois que a gente coloca... A gente pode ter que o cavalo cansa. A gente pode ter um monte de comportamento. Cavalo cansa, acelera, fica doente, quebra a pata. A gente pode botar o que a gente quiser aqui. Mas vamos fazer devagar, ok? Então, primeiro a gente pode fazer da forma mais simples de todos. O cavalo tem só uma velocidade, que é um número. Ok? Tudo bem. E o cavalo tem uma posição. Uma posição. Como eles só vão correr nessa distância, então a posição também é um número. Tudo bem até aí? É a posição que ele está. Todo mundo começa no zero. Ok? Então, vamos fazer o cavalo padrão. Qual é o cavalo padrão? Fazer aqui o construtor da nossa corrida de cavalo. E eu recebo o nome... Eu sempre tive vontade de fazer isso aqui. Só isso aqui eu acho que funciona. O nome e uma velocidade. Velocidade. Então, se eu criar isso daí... Des ponto nome. Recebe nome. Des ponto velocidade. Recebe velocidade. De forma bem simples. O que é que o meu cavalo vai fazer? Toda vez que eu chamar o método correr, ele vai correr. Correr uma certa quantidade. O que é que deve zerar no 5,9 dentro do parâmetro do construtor e quando não é para zerar? Quando é que o quê? Que deve inicializar com zero aí dentro do parâmetro do construtor. Tá. Preferencialmente, tudo é para ter construtor padrão. Então, todos os parâmetros é para serem passados como padrão. Inicializados. Inicializados. Todos serem inicializados. É, mas é bom inicializar. Porque se a pessoa não passar nenhum parâmetro, ele pega os parâmetros default. Se a pessoa não passar nenhum parâmetro, ele vai pegar os parâmetros default. Mas não precisaria. Aqui eu estou colocando zero para ter que evitar fazer vet number com default zero. Mas é uma boa prática de programação. Sim. Inicializar todos os parâmetros. String. Então, bora lá. Como é que o nosso cavalinho corre? De forma bem simples. O que é que eu faço? Como é que ele corre? O que é correr para o nosso cavalo? Sem o cavalo não tiver com o cavalo. Não. Vamos simples. Simples. O cavalo só vai para frente. Então, o que é que ele faz? Qual é a nova posição do cavalo? Vai ser a nova. Vai ser posição mais velocidade. Não é verdade? A nova posição do cavalo é a posição antiga mais a velocidade do cavalo. Correu? Ok. Pronto. Então, eu posso aqui fazer um get. Get posição só para a gente... O que mais a gente fez os get, né? Nome. Velocidade. Posição. Get posição. Retorna um número que retorna desse ponto posição. Ok. Então, eu acho que eu já posso colocar os cavalos para correr, né? Sim. Ok. Então, vamos lá. A class corrida. Então, na minha corrida, eu tenho um grupo de cavalos. Vários cavalos que estão correndo. Cavalo que chegar primeiro ganha. Cada um vai poder ter o seu cavalo aqui. Então, eu tenho um array de cavalo. Como é que eu chamo de corrida? Não. Tem um nome para isso, né? Não. Porque eu não preciso mapear de nome para cavalo. O que eu preciso ter é todos os cavalos e vou interar sobre eles. Então, eu não preciso de mapa. É só uma lista. Como é que a gente chama dentro do... É páreo, é? É. Páreo. Páreo. É assim mesmo? Páreo? Páreo, cavalos. Esse existe? Existe. Páreo? O que é isso? Não sei que não tem isso. É páreo, ó. O páreo é a corrida. São todos os cavalos. Primeiro páreo. Primeira rodada da corrida de cavalos. Que legal. Eu tinha isso em algum lugar da minha cabeça e não conseguia lembrar. Tudo bem. Constructor. Não preciso de nada. Então, vamos lá. Na nossa corrida, eu vou inicializar aleatoriamente a velocidade dos cavalos. Vocês querem fazer o nome ser aleatório também? Ou vocês querem criar os próprios cavalos de vocês? Bota o seu aleatório. Aleatório. Tá certo. Então, eu vou criar os cavalos de vocês e aí só os valores de velocidade inicial é aleatório. Então, eu vou tirar a velocidade daqui. Vou dar um set. Velocidade zero. Então, aqui eu preciso de get set desse cara. Getters e setters. Não. Como é? Tenho que clicar aqui em cima? Não, eu tenho que colocar esse cara como private, senão eu não consigo, né? Velocidade. Pronto. Então, agora eu tenho um get velocidade e um set velocidade. Então, eu vou criar aqui os cavalos de vocês. Então, para desse ponto páreo recebe. Criei aqui o meu array, né? Criar assim é mais fácil. E para cada cavalo no páreo, é assim? Não, é desse. No páreo. Vou fazer cavalo.velocidade. Como é que eu faço um valor aleatório aqui? Alguém ainda lembra como é que eu faço um valor aleatório aqui? É import. É o import de random, é? Random. Não lembro. Vamos ver aqui. Import. Random. Professor. TypeScript. Import. Random. Mf.random. Mf.random. Só que eu acho que ele gera números. Ah, está aqui, ó. Para gerar entre mim e mim e máximo. Professor, como é que eu vejo isso no Google? Aqui, ó. Aqui é um def, né? Ah, não. É function mesmo. Function. Por que reclamas? Ah, não. É porque eu coloquei esse daqui do lado. Hã? O def é dentro do... Da classe. Porque def é método da classe. Não pode usar def para denominar o nome? Não, não, não. Eu falei def em algum lugar? Def é em Python? É, def é em Python. É function ou então nada? O professor fala... É def? Não, não, não. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Então, aqui eu vou chamar o meu hand. Hand minima. Pronto. Então, quando eu quiser um número aleatório entre tanto e tanto, eu vou chamar esse hand mm. Ok? Então, a velocidade do... Nossa, a velocidade dos cavalos vai ser hand mm entre quanto e quanto? Vamos dizer que a nossa corrida vai ser 100 metros. 100 metros? É, 100 metros. Nossa corrida é 100 metros. Velocidade dos cavalos vai variar entre 8 e 10. 7 e 10. Então, entre 7 e 10. Está certo? Só que aqui eu estou colocando velocidade aleatória nos cavalos. Mas eu não criei os cavalos. Vamos criar um cavalo aqui para cada um. Qual é o nome do teu cavalo? Novo cavalo. É o My Little Pony, ok? Tudo bem? Ai, 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 ai. Escolhe um para ti, vai. Apple Jack. Quem? Apple Jack. O que é isso? Era da maçã, a baleira foi me da maçã. Apple Jack. E é todas as suas. É todas as suas. Meu cavalo. Olha o teu cavalo. Boney maldita. Boney maldita, ok. Maldita. Tudo bem, a corrida vai ser acirrada hoje. O negócio vai ser. Meu cavalo. Bora lá. É o que? Como é que eu escrevo isso? B.O. Jack. É uma animação. B.O. Jack, assim? É. Vocês não... Qual o prêmio que tem que ganhar? Cavalo. O meu é o cavalo de fogo. Da... Cavalo de fogo. Vocês nunca assistiram a Princesa Sara, não? Na animação do cavalo de fogo? É do meu tempo. É do meu tempo. Cavalo de fogo. A cavalo de fogo criou o meu coração. E quando me disse, então, que um dia a rainha seria. Bora lá. Então, criei os cavalos. Algum deles tem velocidade aqui? Não. A velocidade eu estou definindo depois. Tá certo? Então, quando terminar o construtor, eu já tenho todos os cavalos prontos no páreo, prontos para correr. Beleza? Ok. Então, vamos fazer os cavalos correrem. Tá certo? Então, vamos definir aqui um... Como é que eu faço uma constante aqui? Readline. É const readline. Não, é só const. Não é readline. É const. Exato. Read only. É distância. Distância percorrida vai ser... 100 metros. Eu acho que é só read only. É, ela fica por... Exato. Mas, ela não pode ser alterada. É como uma constante. É, você só pode ler. É, só pode ler. Então, vamos fazer aqui correr. Nosso método correr. Fogo. Fogo. Vai. Fogo. Tudo bem. Então, na hora que a gente botar para correr, enquanto... Enquanto eles não... Enquanto eles não passarem da linha de chegada. Ou seja, enquanto ninguém passar da posição máxima, bota. Pode continuar corrente. Não é assim? Então, enquanto nenhum deles passar da linha de chegada, eles continuam corrente. Então, eu vou fazer assim. Enquanto faça para sempre. Aí, eu verifico. Como é que eu sei se alguém ganhou? Para cada cavalo em... Não é o nome? Des ponto páreo. Se cavalo ponto... Quais são os métodos que eu tenho? Ah, não é assim não. Isso é ser mais mais. Off. Foi mal. Se cavalo ponto posição for maior do que corrida ponto... É corrida? Corrida. É corrida ponto distância. Ah, é porque não é estático isso daqui. É... Estética, é? É. Estética. Corrida ponto distância. Se o cavalo passou da distância, é porque ele ganhou. Ok? Poderia jogar isso daqui para o cavalo. Perguntar se você ganhou ou não ganhou. Ah, vou fazer para o pai. Vai ficar melhor assim. Vou perguntar para o cavalo. Aí, eu vou ter o cavalo mentiroso. Quem disse que ganhou sem ter ganhado? Então, ganhou. Então, aqui eu passo a distância number. Como é que eu sei se o cavalo ganhou? Se... Desse ponto. Posição for maior do que distância... Não, é só retornar isso daqui, né? Retorne isso daqui. Se isso daqui é verdade, ele ganhou. Se isso daqui é falso, ele não ganhou. Ok? Então, para todos os cavalos... Se... Cavalo... Ponto... Ganhou... Se ele ganhou... Então, eu posso mostrar o ganhador. Vou aproveitar aqui o... O álcool aqui. P.O. C.A.U.T. Aí, eu digo... Quem foi que ganhou? Qual o nome do cavalo? Cave. Nome... Mais... Ganhou. Ok? E... Return. Ah, porque eu esqueci de dizer que isso daqui retorna um boleano. Isso daqui retorna um boleano. Ok. Preciso passar a distância. Qual é a distância? É... Corrida... Corrida. Ponto... Distância. Se esse cavalo ganhou, então eu aviso. Se ele não... Para cada cavalo no páreo. Posso aproveitar esse método, né? Então, eu vou fazer para todos os cavalos. Se ele não ganhou, o que é que ele faz? Ele continua. Então, cavalo. Correr. Bota todo mundo para correr. Ok? E é isso, né? E eles vão ficar nesse laço. Mas eu não estou mostrando nada, não, né? Vamos fazer aqui o toString do cavalo. Cadê o toString do cavalo? Vamos botar esse cavalo para correr. ToString que retorna uma. String. E eu retorno... Des... Des... Ponto... Nome... E... Posição, né? Posição... Posição... Mais... Des... 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 Ponto... Posição. Meus cavalos todos correndo. Ok. E aí, depois disso, eu mando mostrar os cavalos. Então... P.O.C.A.L.T. Mais... Cavalo. Estou fora do laço? Estou fora do laço. Errado. Ok. Tudo bem. Prontos para correr? Ver quem é o cavalo que ganha. Por enquanto, a gente está montando o negócio, né? A gente ainda vai fazer os cavalos... A gente ainda vai inventar os nossos cavalos legais. Cada um vai ter que inventar o superpoder para o seu cavalo. Está certo? Tem os cavalos da ponte. Let. Let. Corrida. É uma nova... Corrida. E aí, depois eu faço... Corrida. Ponto... Fogo. Que não serveu com o meu cavalo. Foi. Saiu da prova de cavalo. Fogo. Fogo. Ok. Tudo bem. Criei uma nova corrida e mandei os meus cavalos correrem. Eles vão correr enquanto ninguém ganhar. Na hora que alguém ganhar, eu mostro que ganhou e termino o método. Ok? Prepara. Uma, duas, meia aí. Tararã, 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 tararã. Olha o pão de maldito ganhou. Só que... Vamos fazer isso aqui ficar interativo para poder ter uma remoção, né? Porque a gente nem viu os rounds acontecendo. Então, vamos ver os rounds acontecendo. Não, deixa ele entrar na próxima corrida. That's the game. É po.cin. Digite... É, enter. Vou colocar aqui só três pontinhos. É só para poder dar o enter e ir para a próxima interação. Vamos fazer o seguinte. Só para a gente poder ver, ficar interessante. Antes de a gente escrever, a gente vai dar um monte de barra N para ele ir para o final do terminal. Para a gente ter a impressão de que está sempre sobrepondo a mesma coisa. Então, a gente escreve, dá um monte de barra N e escreve em cima e vai fazer de conta que está no mesmo lugar. Ok? Vai ficar como se fosse piscando. Então, antes de... Depois de fazer isso, eu vou fazer po.cault. Eu vou imprimir... Várias vezes a mesma coisa. Como é que eu faço isso? Barra N... Várias vezes. String não é assim que eu faço. 50... Barra N. Isso não existe não, né? Isso é tão legal se eu... Ah, é. Vou ficar parecido com o Python, né? Acho que dá. Então, vamos lá. po.cault. Barra N. Vezes. 50. Existe seu sobrecarga? Número não é... Assignado para a string. Que chato. Vai ter que fazer da forma feia mesmo, né? Int igual a zero. I menor do que 30. O quê? É. Pior.cault. Barra N. Pronto. Agora a gente está preparado para a corrida, né? Vamos lá. Tararã, 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 tararã. O que é que deu? Node, no proxy. Ah, tudo bem. Por que é que só mostrou um? Só é porque... Ah, é porque o laço está no canto errado. Esse negócio aqui só é para aparecer depois que todos os cavalos fizerem a sua interação, né? Todos os cavalos fazem o seu laço, né? Correm. Aqui a gente só tem uma desvantagem, que o cavalo da frente, ele é o que corre primeiro. Então ele sempre tem chance de ganhar. Então, daqui a pouco a gente embaralha os cavalos para eles estarem em posições diferentes. Então vamos pelo menos botar isso aqui para funcionar, né? Vamos fazer a coisa ficar mais aleatória. Bora lá. Bora rodar aqui. Então quem é que começa na frente? Não, o pônei maldito começou, né? O pônei maldito com cavalo de fogo, né? que é o cavalo de fogo que vai ganhar 109 puno e maldito ganhou mas é porque é porque eles passam juntos, como é em intervalos, eles passam juntos a corrida eles passam juntos a corrida como é que a gente vai fazer agora, pra arredondar que tá muito feio, aquele número quebrado essa posição aqui tá muito feia como é que arredonda o sopa inteiro é só íntia aqui isso existe não, não é assim é number não, eu queria eu queria arredondar pra inteiro não, mas isso é no java mathy ponto, ah deve ter alguma coisa aqui no math flor mety ponto flor aí agora axa, agora ele vai arredondar pra inteiro Três cavalos passaram juntos O My Little Pony O Pony Maldito e o Cavalo de Fogo Mas o My Little Pony vai ganhar Porque quando sai fazendo a busca De quem foi que venceu Como ele é o primeiro que acha Que é o que está na frente Então no caso aqui Vai aparecer que o My Little Pony ganhou Parabéns My Little Pony Agora que a gente vai fazer a coisa Ficar divertida Porque nós podemos dar comportamentos Diferentes para os nossos cavalos Por enquanto Eles só tem o comportamento Vamos começar A alterar os comportamentos Utilizando a herança Então vamos lá Primeira coisa que a gente poderia ter Para um cavalo É ele vai ficando cansado Entendeu? O Pony Maldito O Pony Maldito vai ficando cansado Entendeu? Então A gente pode fazer essas coisas Por meio de herança Então Como é que funciona a nossa herança? A classe que faz herança Ela Traz tudo que a classe base Possui E ela pode fazer a sobrescrita Daquilo que ela tiver interesse Exato A classe que herda Por exemplo Eu vou chamar aqui Vou criar aqui uma classe Cavalo cansado Ok? O nosso cavalo cansado Extendis de Extendis é o que faz o processo de herança Então Por enquanto Cavalo cansado Tem todos os métodos Todos os atributos Tudo que cavalo tinha Pegou a forma Do cavalo Para isso eu tenho que fazer Só o construtor No construtor Por exemplo O construtor de cavalo cansado Pode pegar o mesmo parâmetro E só repassar Cavalo cansado Também tem um nome Ok? Não Mas quando eu for construir agora My Little Pony Não vai ser um cavalo Vai ser um cavalo cansado Que pena Que pena Sabotai Ok? Está vendo que cavalo cansado Também está recebendo um nome? Então ele precisa receber um Nome do tipo Desculpa String Só que eu não vou refazer o construtor Porque eu já tenho um construtor aqui Que inicializa tudo Então ao invés de reescrever Eu utilizo o construtor de cima Utilizando Super Da classe Pai Então eu vou chamar o construtor da classe Pai E vou passar para ela o parâmetro que ela pede Que é o que? Super Fica dentro do construtor da classe Pai Fica dentro do construtor da classe Pai Então aqui Mulher Eu só entendi isso aí Quando explicar Tipo Pai e filho Super Então o pai deve ter um cavalo Exato Então o pai é cavalo O filho é Cavalo cansado O cavalo cansado É um cavalo Então eu preciso construir O cavalo Eu construo o cavalo Utilizando o Super Então se eu fizesse só isso Não ia mudar nada Porque o meu cavalo cansado Não faz nada diferente Do que o cavalo normal fazia Não é verdade? Ele simplesmente pega tudo Que o cavalo era E não adiciona nada de diferente Não muda nada Não subtrai nada Não soma nada Então se eu rodar isso daqui Vai dar A mesma coisa Taran Pera aí Taran 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 Vocês veem que não muda nada, né? Não Taran 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 Ok My Little Pony ganhou Não Ela só está ganhando o nome de cavalo cansado Então O cavalo cansado Ele agora vai ter Novos atributos Por exemplo Ele vai ter o nível de cansaço Ok Então ele vai ter um cansaço Número Ok Mas lembra que para ser uma classe diferente Eu preciso de um O que justifica eu ter uma classe diferente É ter um Comportamento diferente Então na hora que o meu cavalo cansado vai correr Ó Correr Eu não tinha o método correr lá de cima Correr fazia alguma coisa? Não, né? Só corria Tudo bem Eu vou correr Do pai Como é que o pai corria? Super ponto Correr Então por enquanto Do jeito que está aqui O meu cavalo cansado Ainda corre Na hora que eu chamo correr do cavalo cansado O que é que ele faz? Chama o correr da classe base Então por enquanto Um cavalo cansado Ainda corre Como um cavalo Mas quando eu atro Um melhor a ele O comportamento dele não Tá 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 Ok Ó Dessa vez o Pônei Maldito Pônei Maldito que ganhou Dessa vez Não O Pônei Maldito que devia estar cansado É verdade Bora lá Então vamos lá Primeira coisa que eu posso fazer Para ficar mais divertido É mudar o toString O toString do pai Retorna isso daqui Professor então Esse super Ele não fica só dentro Não O super ele precisa vir no construtor Para construir o pai Porque antes de ser cavalo cansado Ele é um cavalo Então na hora do construtor Antes de inicializar o resto dos atributos Eu preciso inicializar o fato de ele ser cavalo Esse nome aí Dentro do parâmetro do super é o mesmo? É o parâmetro do construtor do pai Então se o construtor do pai Tivesse três parâmetros Eu teria que passar Os três Então o super ele chama o construtor do pai Ok? Então a mesma Só que o super ele pode ser invocado Sempre que eu quero chamar um método do pai Ok? Por exemplo No correr aqui Eu não fiz nada Eu só chamei o correr Do pai No toString Eu vou retornar O toString do pai Super ponto ToString Só que aí eu vou adicionar Cansado Ok? Eu vou colocar antes Vou pegar o método do pai Só que antes eu vou colocar o Cansado Vai ser o cansado My little pony Ah sim, boa É verdade Porque ele é um método Então o que é que vai aparecer agora no My little pony? Vai aparecer Cansado My little pony Let it go Cadê o cansado My little pony? Tá aí, cansado My little pony Cansado My little pony O pônei maldito ganhou de novo Meu Deus O pônei maldito ganhou de novo Pônei maldito se garantiu Ok Tudo bem? Bora lá A gente está mudando os comportamentos de pouquinho Então vamos fazer o correr do cavalo cansado Mas o comportamento ainda está igual O comportamento está igual Agora o que é que a gente vai fazer Toda vez que ele correr Ele vai correr um pouco menos Porque ele vai ficar mais Cansado Ok? Então toda vez que ele correr Des ponto cansado Mais um Ok? Aí ele corre Só que ele vai correr menos Des ponto posição Menos Des ponto Cansado Cansaço Ops Menos Menos Igual Então Cada vez que ele corre Ele fica Mais cansado Vai ser um Depois vai ser dois Depois vai ser três Então se no normal Ele correria Porque a velocidade dele é sete Ele correria sete posições Como o cansaço dele é três Ele só vai correr Quatro posições Aí da próxima vez ele só vai correr Três posições Da próxima vez ele só vai correr Duas Da próxima vez Uma Depois não corre nada E depois começa a voltar Para beber água Lá no começo Porque Vai voltar Ok? Então vamos lá O meu posição É um sete Olha aqui que interessante Esse posição aqui Ele é um get Está vendo? Se ele é um get Eu não posso atribuir assim Desse ponto pós Eu precisaria que ele fosse um sete Aí a gente entra na brincadeira A minha posição Imagina aí que ela é privete Ou seja Ninguém pode alterar a posição Ninguém Inclusive os Filhos Ó Não consigo alterar a posição Porque a posição é Privada Égua Nem o filho pode alterar a posição Não Porque ela é Privada Se eu colocar Público Aí Todo mundo pode alterar a posição Mas não é isso Eu queria Que só quem pudesse alterar a posição Fosse o cavalo E os seus Filhos Então a gente entra aqui com Protested Então que diabo É uma coisa Não Porque se eu colocar um sete Aí qualquer pessoa pode alterar Não é isso que o sete faz O público O sete Se eu colocar um sete Qualquer pessoa pode mudar a posição do cavalo E aqui eu quero restringir Que a única forma de mudar a posição do cavalo Vai ser chamando o método Correr Ó Eu só tenho o get Eu não tenho o sete Pós Não quero que a pessoa chegue lá E magicamente dê um sete na posição do cavalo Pro final da corrida Então a única forma de fazer o cavalo mudar de posição É chamando o método Correr Ok? Só que os filhos Eles precisam de acesso a essa variável Pra poder alterar o comportamento do cavalo Mas se eu coloco isso daqui como private Os filhos tem acesso a variável? Não Não Se eu coloco como public Os filhos tem acesso Mas também Todo mundo tem acesso Como é que eu garanto que só os filhos vão ter acesso Protected Só os métodos dos filhos vão ter acesso Só os métodos dos filhos É um private com Limitado É um private limitado Pra herança Então agora O meu cavalo cansado É capaz de alterar diretamente a posição Toda vez que ele anda O cansaço dele aumenta E ele anda um pouquinho menos Mas a classe pai também pode mudar Não pode? Pode, pode A classe A classe e seus filhos Podem alterar o que é protected Todo mundo pode mexer no que é público Só a classe pai pode alterar o que é privado Então vamos mostrar aqui o nível de cansaço Aqui do nosso cavalo cansado Cadê aqui o nosso cavalo cansado? Cansado Nível Mais Desse ponto Cansaço Ok, cavalo cansado Hora de correr Hora de correr Vocês viram que eu não estou reescrevendo O two string Não estou tendo que fazer o two string todo de novo Estou aproveitando o two string que o pai tinha Pra poder só chamar ele aqui Ok, bora botar esses bichos pra correr Ok O cavalo Ah, o que é que é isso daqui? Cansado Qual é o tanto de cansaço que ele tem? Não é um número Não é um número Por que? O que foi que eu esqueci? De inicializar o cansaço Desse ponto Cansaço Recebe Zero Posso fazer até melhor Posso dizer que ele recebe menos quatro Significa que ele vai começar com muita disposição Correndo até mais rápido do que os outros Porque eu não faço uma subtração aqui Então na hora que eu subtrair do negativo Vai fazer Que ele seja mais rápido do que os outros Então ele começa mais rápido Ou seja, o cansaço Eu poderia até trocar por disposição Ia ficar mais fácil Gás Gás de disposição? Nitro Nitro, né? Disposição Disposição A disposição dele começa em três Tudo bem? Então A cada vez que ele corre A disposição diminui de Um E aí toda vez A velocidade muda de Disposição Então não é um cavalo cansado É um cavalo Disposto É um cavalo Disposto É um cavalo Disposto É um cavalo Disposto E a disposição Disposto E o nível de disposição dele é esse Ele tem vantagem em corridas curtas Olha a vantagem Olha aí Corridas curtas Cinquenta metros ele deve levar Quase sempre, né? Cinquenta metros ele deve levar Ok? Então vamos lá Bota nosso cavalo pra correr Peraí, eu tenho que finalizar Contra o alto B Ok, disposto Disposição dois Então Maíra e o Pony já começaram na posição dez Então vamos lá Disposição um Dezenove Tá na frente, né? Vinte e sete Menos um Trinta e quatro Quarenta Tá se arrastando já Cinquenta e dois Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Tá pra andar pra trás Cinquenta e cinco O Bojack ganhou O Bojack ganhou, né? Depois de cinquenta rodadas Né? O Bojack ganhou Ok Então Como são muito rodadas Vou aumentar o nível de disposição inicial Pra dez Com dez Não, dez já é muito, né? Dez é muito Seis Seis Ok Nosso cavalo disposto está Finalizado Última corrida aqui Pra ver se nosso cavalo disposto está no páreo ainda A gente vê que ele começa bem na frente de todo mundo, né? Aqui, ó Porque como ele começa com seis a mais de velocidade A questão é que ele começa a ficar cansado Ó, o Pone Maldito Eita, o cavalo de fogo vai ganhar Ó É porque já estava com menos seis Quando chegou bem aqui, ó Menos seis Já está se arrastando Ok Ok Pone Maldito ganhou Bora lá Vamos agora fazer nosso segundo cavalo Já temos o cavalo cansado, não é verdade? Qual é o próximo? Cavalo disposto Nossa, eu não vou conseguir Cavalo manco Cavalo manco é o É o É o É o É o É o É o É o É o Cavalo manco É que estende de De cavalo Ou de cavalo disposto? Cavalo Porque a gente pode Empacodar um depois do outro, né? Não O nosso cavalo manco pode ser disposto e manco Tudo bem Tudo bem O que é que o nosso Então, quando eu for fazer o Tudo bem Bora lá Cavalo manco O que é que o cavalo manco tem de interessante? Fica O Que é que significa isso? Em termos de código, o que é que isso significa? Tipo assim, ele ia dar um parco da velocidade dele, a metade da velocidade dos outros Tipo um passo positivo, eu vou pegar aqui Um passo positivo Ah, ele ia dar um passado Já foi com as passadas Cavalo manco Pronto, fazer o seguinte O cavalo manco tem uma chance Uma probabilidade de quebrar a perna no caminho Ok? Pronto Pronto, né? Ok, então o cavalo manco tem uma chance de quebrar a perna no caminho Então, bora lá Então, o construtor dele E aqui seria interessante Cadê o nosso cavalo disposto? Ah, vai ser um número mágico? A gente pode passar isso daqui no construtor, né? Então, o construtor é um disposição O default é zero Que aí Mas aí eu faço daqui receber disposição E aqui no construtor do My Little Pony Eu boto aqui, era seis, né? Seis ficou bem páreo, né? Ele quase que chega, não foi? Mas ele quase que chega com seis É porque senão perde a graça se a gente colocar valores muito Porque aqui eu posso criar cavalos dispostos com disposições diferentes E lá não E lá não Fica hard-coded Então vai ser sempre seis para todos os cavalos Porque lá fica tempo igual que vai ser o cavalo, né? Exato Aqui, na hora que eu crio o cavalo, eu digo qual o nível de disposição Então, bora criar aqui o nosso cavalo manco Mesma regrinha do outro, né? Então, o cavalo manco vai ter um boleano Para definir se ele está manco ou não, né? E aí? Ex-manco Ok Tudo bem, entra aí Então O meu está manco é um boleano Está certo? O meu está manco é um boleano Quando ele começa, ele não começa manco, correto? Tudo bem Então vamos criar Como é que eu faço o construtor do cavalo manco? Construtor E qual é o parâmetro que ele precisa? O nome, como os outros, né? E uma chance de manquidão Tudo bem E uma chance Chance de manquidão A chance de manquidão Não, não Vai ser assim Toda vez que ele corre Ele roda o dado Se por acaso bater a probabilidade Ele fica manco e não corre mais Entendeu? Se por acaso Ele tem que pegar o super também O super Que passa o nome O mesmo Não, porque aqui o manco Estende de cavalo Então esse super sempre é de cavalo Só pode herdar um Aqui eu acho Eu acho que não existe Não, deve ser como no Java Só tem herança singular Então só posso ter uma única herança Exato Aí para as outras coisas Ele vai implementar interfaces Não É porque tem linguagens Que tem herança múltipla Eu posso herdar de várias entidades Mas você poderia ter outras classes Não vai ter a classe do cavalo Digamos que tinha a classe cachorro É, mas aqui eu só posso fazer Herança de uma classe Eu não posso fazer Extend De cavalo e égua Não existe Mas você poderia ter outras classes O que? Porque aí a herança é só de duas classes Mas só pode herdar de uma É, uma Eu posso, por exemplo Ter um cavalo manco Lesado Que vai herdar de cavalo manco Então a herança é só uma Não vai herdar de cavalo De cavalo manco Não, mas é porque Tipo Eu pensei Eu me duvidei Se podia ter Ter várias classes Se podia ter um onitorrinco Que é ao mesmo tempo Herda de mamífera e de ave Não Não, eu sei Isso aí eu entendi Mas digamos que tinha Uma classe de cavalo Outra de cachorro Aí no caso aí Ele está herdando só de cavalo Exato O cavalo não herda de cachorro Eu acho que o teu mais Não é muito bom Para explicar o que tu quer Não é um onitorrinco Que ao mesmo tempo pato E etc E etc Bora lá Então ele Private Chance Number Então bora lá Tenho que atribuir aqui Então Desse ponto Exmanco Começa com Falso Ele não começa manco Desse ponto Chance Recebe Chance Que é o parâmetro Que foi passado por Padrão Ok Ok Vamos botar ele para correr agora Não fazer o true string Para a gente poder ver o manco True string Então além de ter o true string do pai Eu vou retornar que ele é manco E vou retornar se ele é manco ou não é manco Manco Mais Desse ponto Chance Aí vai retornar true ou falso Né? Ok E depois Super ponto True string Então por enquanto Ele faz alguma coisa de diferente do pai? Não Não Então quem é o manco? É o Malone Malone É o cavalo manco Eu preciso de uma chance de manquidão Tá certo? A minha chance de manquidão Vai ser de 90% 10% De chance de manquidão Então Com 10% de chance Ele quebra a perna E para de correr Tudo bem? Então bora lá Botar ele aqui para correr Não Por enquanto ele não está mudando não A gente só está mostrando Tá certo? Então o nosso manco 10 O que é 10? Ah eu botei foi a chance? Foi? Ah está errado Eu não queria a chance não Eu queria o ex Esmanco Saber se é manco Botar dois pontos para o professor Depois de manco Tá Isso é o que? Isso é uma Amanco 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 Contra Vamos lá Ok Cadê o manco aqui? Tudo bem Ele não começou o manco Vamos botar para correr Tararã 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 Quem vai ganhar é o My Little Pony Mesmo com prejuízo ele ainda ganhou Aí É guerreiro My Little Pony é guerreiro Viu My Little Pony É guerreiro É guerreiro mano Bora lá Vamos lá Então toda vez que ele corre Vamos lá de novo Correr Que não faz nada Então eu tenho uma chance de que ele manqueie Como é que eu faço para fazer o range né? Se range um número em range mm foi nosso método Se entre 0 e 100 Se isso for menor do que número Não número não Desse ponto chance Por exemplo Se a chance dele é de 10% E eu rodo o número entre 1 e 100 E dá 9 Fica que ele Quebrou a perna Ok Eu já era um número aleatório Ele não tem 10% de chance de quebrar a perna Se esse número aleatório for menor do que 10 É porque ele quebrou a perna Um número aleatório entre 0 e 100 Se der 9 Se der 9 Se der 1 Se der 3 Só que como é aleatório entre 0 e 100 Aí é difícil Aí vai depender muito da chance Se der 7 Aí ele quebraria a perna Só que o normal é que como eu estou gerando entre 0 e 100 Aleatório proporcional Ele vai quebrar a chance Quebrar a perna com 10% de chance Que eu estou gerando números entre 0 e 100 Se o professor tivesse colocado por exemplo Um 7 ao invés de 10 lá Aí ele quebraria a chance com 7 Abaixo de 7 Abaixo de 7 7% de chance Então se isso aconteceu O que é que vai acontecer? Des ponto Esmanco recebe True E aí eu faço o que? Se não for manco Ele corre Só que aqui como é que eu chamo o correio do pai? Super Super Tem que passar o parâmetro que o construtor pede Então como o construtor pede um string Aí eu tenho que passar Não, poderia ser outra variável com nome diferente Não faz diferença Mas eu tenho que passar um string Ou então ele vai assumir string vazio Ou então ele vai assumir o nome vazio Eu tenho que construir um cavalo Antes de construir um cavalo manco E aqui eu estou construindo o cavalo Com que nome? O mesmo nome do cavalo manco Poderia ser aqui Poderia ser N Assim que você está dizendo Pode Faz diferença O que precisa ser é do mesmo tipo Eu preciso construir Um nome Um string Então precisa ser o mesmo tipo Ok? Vamos ver agora o cavalo manco correndo Bora lá Então o Mario Pony começou lá atrás E por que o Applejack começou tão bem? Ai não O Mario Pony está no 26 Eu tenho que colocar esses números no começo Que está muito ruim de ler Bora lá Vamos ver se ele consegue quebrar a perna Bora Quebra a perna Quebra a perna Quebra a perna Quebrou a perna Quebrou a perna Olha o Manco aqui Olha o Manco aqui O Mario Pony Manco Quebrou a perna O Mario Pony de novo Mas eles passaram todos juntos O Mario Pony ganhou aqui Mas não deu para ver Deixa eu ver aqui Espera aí Vamos botar aqui o O Manco Vamos ver se eu consigo quebrar a perna dele antes Que está demorando muito para quebrar a perna Quebra a perna Quebra a perna Quebra a perna É o Manco quebrou a perna Deixa eu aumentar Na hora que eu aumentar a distância da corrida Aí 150, 200 metros Aí o disposto não ganha mais renunca O disposto não vai ganhar mais renunca Porque ele vai começar a ficar cansado Cadê o Cavalo Manco Não quebra a perna não Quebrou a perna Não, mas o Manco ganhou Ele quebrou a perna Depois Ah, é 200? É 200 Ele não anda mais Ele não anda mais Ele está parado ali Está parado chorando Olha o que está na frente Olha isso Ele ia achando A gente tem uma coisa A gente tem uma coisa muito previsível aqui Que é o fato de o cavalo só ter a velocidade Então se ele começa na frente Ele vai terminar na frente Porque a gente não tem variação Não é verdade? Ele não tem variação Porque é sempre mais velocidade Então quem começa na frente Com certeza vai ganhar Então, tipo, se o disposto estava É, é porque o disposto é baldeado Entendeu? Então se o Manco Vou pôr em tabu Se o Manco Aqui, ó É, vamos olhar aqui Vou voltar para rodar de novo Não, porque é tipo nesse caso aí Quem estava na frente É o R Ó Quem vai ganhar nessa corrida aqui? O Jack Não, vai ser o de fogo Porque ele tem a velocidade maior do que a dos outros Ele começou com 19 Entendeu? Não, não, mas ele não põe Então Porque Exato Exato Mas como a velocidade é fixa Eu não tenho nenhum tipo de flutuação Está muito chata a nossa corrida Porque eu não tenho nenhuma flutuação Então é sempre que O de fogo vai estar na frente Está vendo que ele sempre está na frente Por alguma besteirinha Entendeu? Por causa do jogo da velocidade Que ela é fixa Mas a gente pode fazer ser diferente Botar uma sujeirinha aqui em cada corrida Não é? Então só por diversão A gente pode colocar uma sujeirinha aqui em cada corrida Eu não posso gerar um número Para positivo ou negativo Entre mínimo e máximo Então eu posso gerar uma sujeirinha aqui Hand MM Está vendo? Entre menos 2 2 e 2 Então a cada round Ele pode Ir um pouquinho mais rápido Ou um pouquinho mais devagar Para todos os cavalos Então isso vai dar uma certa Imprevisibilidade Para a nossa Brincadeira Então nem sempre o cara que começa na frente Vai ser o que vai ganhar Né? Mesmo que todos eles fossem só cavalos Ainda assim eu teria uma certa flutuação Ou então para ficar mais divertido ainda Eu poderia mexer direto na velocidade Que aí ela se tornava permanente Desse ponto Vel Mais Isso daqui está retornando o número É Fraction Retornando Number Ok Fraction Eu estou colocando velocidade de quanto é quanto nos cavalos? 7 a 10 Né? Ok Então fora a velocidade inicial Eu ainda vou colocar uma sujeirinha aqui De mais 1 menos 1 A cada round na velocidade Então agora todo mundo está realmente concorrendo Agora está justo Tipo assim A pessoa começou com 6 Ele pode ser que na próxima rodada A velocidade dele já seja 7 E na outra Se ele tiver sorte Vai ser o que? 8 E depois 9 Né? Então Ou então 4 3 2 1 Porque cada rodada Ele tem aqui uma 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 Alguma coisa 1 É onde eu crio os cavalos Na hora que eu crio o cavalo Eu Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou Colocar isso daqui no nosso novo cavalo Tá certo? Os cavalos eles são previsíveis Os cavalos default Nesse daqui não é o nosso cavalo default? Ele é previsível Então agora que a gente já fez o cavalo manco Qual é o próximo? Pra gente poder brincar mais Class Applejack Quem é o Applejack? O que é que o teu cavalo tem de divertido? O Applejack é um O que é o Applejack? Na televisão Applejack Apple é maçã, né? É Tá aí, ó Ah Ele vai ficando doido E vai tendo menos exposição Applejack é esse cavalinho? É Ele é sedentário Tá certo Tá bom Diga Tá aqui, ó O Bojack já O Bojack tá correndo já Chegou tarde Chegou tarde Então Então a gente vai ter O cavalo imprevisível Cavalo imprevisível O cavalo espoleta O cavalo espoleta 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 Que é a que estende De Ó, eu vou fazer Um que vai estender de cavalo manco Tudo bem? É sim Tudo bem A fofinha A fofinha A fofinha Cavalo fofinha Fofinha Vamos inventar alguma coisa Para ela aí Além de poder Ficar manca Ela pula Né? Ela pula As habilidades fantásticas Ela pula Ela pula Aleatoriamente Para qualquer lugar Da corrida Tudo bem? Tem um que faz isso mesmo Hã? A Pinky Pike A Pinky Pike Né? Teleporter É isso É Teleporter Ok Essa? Eu tenho três irmãs Mais novas Ah, é? Chegou de bem Bora aí Que eu tô ficando cansado Já Ainda tenho que corrigir Um monte de artigo Da semana de festa Tô aqui Foi desgraçado Bora lá Ai Tudo bem Então vamos nós Vamos nós Então o que é que esse cavalo faz? Ele Pode ir pra qualquer Ele tem uma chance De ir pra qualquer lugar Da corrida Seja pro começo Seja pro meio Seja pro fim Então ele aleatoriamente Ele controla o teleporte É Além de estar manco Né? Ele pode estar Ele pode estar lá manco Mas se ele teleportar Pra vitória Ganhou Tá ganhado Não interessa Tudo bem Tudo bem Então Bora lá Nós estamos fazendo Várias vezes a mesma coisa Pra ver se a gente Se acostuma Entendeu? Pega por saturação Então eu começo Criando o que aqui? O que é que ele precisa? Precisa do construtor Mas precisa saber Quais são os atributos Que ele vai ter diferente Ele precisa saber Os limites Pra onde ele vai Até onde ele vai Então eu vou precisar Dos limites Que é um número Fora o limite O que é que ele Ele tem uma chance De ser manco Né? Que aí eu preciso Mas eu vou passar Pro manco E eu tenho também Ele vai teleportar Toda rodada Ou não? Sim, né? Bora Pode Bom é assim Sim Então Construtor Bora lá Construtor O nosso cavalo teleportador É um cavalo manco Correto? Então ele precisa De passar Pro super Do cavalo manco A chance De De manquear A chance De manquidão A chance É a chance Com que ele manqueia Mas ele vai só a chance É porque É o que o construtor O outro cavalo manco pede O nome e a chance Então eu tenho que passar O nome E a chance Eu poderia passar Fixo aqui Por exemplo A chance dele ficar Manco é 100% Então ele já começa Sem andar Nome string Ok E os limites Da corrida Mas poderia fazer Bota O que? Não Mas aí se eu passasse Direto aqui Aí eu não poderia criar Cavalos diferentes Eles iam fazer Várias vezes a mesma coisa Vários iguais Não Não Sempre Porque ele não corre Ele só se teleporta Ele já começa Por isso que ele aprendeu A se teleportar Porque o bichinho é deficiente físico Entendeu? Então é um cavalo Que Então vamos lá Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente ver Que a gente pode fazer Construção com valores fixos Então eu estou fazendo Um teleportador Que não anda Está vendo? Ele é manco Ou seja De cara Na primeira rodada Ele já vai quebrar a perna Ou seja Então ele nunca vai andar Esse bichinho aqui Nunca vai andar Ok Desse ponto Limite Recebe Number Ok O cavalo não anda Ele se teleporta Só pelo fato de ele Ser um cavalo manco Ele vai chamar o método Quando eu chamar correr É porque No super Então não é a chance Ao invés de botar a chance Já é a chance Exato Ele vai chamar o correr Do manco O manco não é o super dele? Sim Na hora que ele chamar o correr Do manco Ele vai fazer o que? Vai testar a chance E como a chance dele quebrar a perna De 100% Mas se der um sangue aí Ele ainda anda É Ele ainda anda Com muita sorte Ele ainda dá uns passinhos Assim Na primeira rodada Mas a chance maior é De cara Ele já quebra a perna Entendeu? É Quebra a perna E como ele é manco Ele não corre Ele não sai do canto Ok Tudo bem Então bora lá Correr Mas Como ele se teleporta Ele pode ir aleatoriamente Para qualquer lugar Entre o zero E o limite Que foi definido Que vai ser definido Lá no padrão Ele pode ter a sorte Ele pode ter a sorte De ganhar de cara Então Desse ponto Posição De cara A posição dele Vai ser Hand Entre zero E Desse ponto Limite Então ele pode ganhar Transportando Para o final Da Da corrida A sorte A sorte Então ele tenta correr Vou fazer assim Vou deixar o bichinho Ter a esperança De andar 70% 70% Então assim Quase Pode andar Olha lá ToString Aí eu vou retornar Manco Manco não Teleporter Ok Mais Como está muito ruim de ver Eu vou inverter Está certo? Super ponto ToString Vou chamar o toString E colocar os atributos No final Qual é o toString dele? É o super do pai Como é o super do pai? Eu vou colocar Essas informações Para o final Para ficar mais fácil De ler Porque está ruim de ler Então é As informações do pai Mais Que ele é manco E a manquidão dele Manquidão Ok E quando eu voltar Aqui A mesma coisa Para o disposto Começa Vocês vão ver Na hora que a gente mostrar Vai ficar um pouquinho Mais fácil de ler Um pouquinho mais fácil De ler Porque vai ficar No lugar só E aqui A mesma coisa Eu vou inverter A posição também Para ficar mais fácil Aí todo mundo Começa com a posição Fica mais fácil De ler Ok Vamos ver aqui Falta só o que? Mudar O Applejack Ah Applejack Eu digo o É a Applejack Porque jack normalmente É nome masculino Por isso que estava me confundindo Teleporter Ela precisa dos limites Para ela ter sorte Então vamos lá Vamos pensar em 10 Vou colocar entre O limite É a distância Corrida Ponto Distância Não A corrida é a classe A distância Percorrida É essa Então eu vou colocar Aqui Vezes 1 e 15 Então Todo salto Ela vai ter 15% De chance De ganhar Porque ela pode ir Até além Do limite Ela vai ficar Variando entre Zero E 200 mais 15% 230 Então ela vai Toda rodada Cair em um canto Aleatório entre Zero E 230 Então ela tem 15% De chance De ganhar Em cada rodada Se ela cai No canto certo Ok Além do fato Que ela anda Ela anda ainda Ela anda A bichinha anda A bichinha anda A bichinha anda Bora lá Bora lá Vamos aqui Vai terminar os pandas Ok Tá ruim Ficou colado A gente corrige agora Calma A gente corrige agora Porque ficou coladinho Deu cavalo Pé de pano Ah O pé de pano Não tá na corrida Legal Só pra ficar Só pra ficar nivelar Ótimo Ótimo Vamos ver se melhorou Agora Já ganhou de cara Pô Jack Já ganhou de cara Pô Jack É beíssima Peraí 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 Apelação 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 Ok Tudo bem Então vamos lá Pônei maldito com zero Pônei maldito com zero Porque ele quebrou a perna Já Quebrou a perna de cara Coitado Ok O Epo Jack Saltando aí Ele também quebrou a perna O Epo Jack também quebrou a perna Ainda tá saltando Cavalo de fogo na frente Epo Jack Tá muito fácil O Epo Jack ganhar Tá atrapalhando Tá atrapalhando A brincadeira Tá muito Muito mal pai É isso Tá baldeado Tá baldeado Vou colocar só 5% de chance Ok Só 5% de chance De ganharem Ó Meu povo Ó Eu coloco Vocês viram que eu Eu não Eu não mais compilo E mato o teste Que eu só rodo E já sai de cara Né É isso daqui Ó A tarefa padrão Que Que roda Né A atividade de teste É essa daqui É esse comando O que é que esse comando faz? Três coisas Ele primeiro Compila Tsc-p JSON Então isso daqui É o comando que compila Na marra Todos os arquivos da pasta Então se eu tiver vários arquivos E módulos E etc Basta fazer isso daqui Que ele já compila todos os TS De boa Ok Depois eu mato Depois eu mato Se tiver alguma 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 Tsc Já rodando Na hora que eu dou o Q-AW do Node Eu mato as tarefas que já estejam rodando Pra não ter que matar na mão E por último eu mando Mandar Rodar o Node E Exato E é isso daqui É a tarefa de teste padrão Que a gente configura Assim Editar Preferências Keyboard Shortcuts Teste Tarefa de teste Run Test Task Tem duas coisas default É o Build Que é gerar o Build E gerar os testes Aí eu coloquei esse atalho aqui Ctrl Alt B Pra rodar os testes Então quando eu digito Ctrl Alt B Roda aquele comando Que é o comando De testes Aí ele já faz tudo Compila Mata E executa de novo Então é mais Prático Né Mais prático Então basta digitar aqui Ctrl Alt B Que aí já rodou tudo Aqui ele dá sempre Não encontrado Porque se não tem nada pra matar Ele não mata Como não tinha nenhum Ó o My Little Pony aqui Já tá se arrastando O My Little Pony O My Little Pony ganhou de novo Foi o Apple Jack que ganhou Foi o Apple Jack que ganhou Foi o Apple Jack que ganhou Tá certo A gente não tá vendo As velocidades atuais Dos cavalos Vamos colocar aqui pra gente ver a velocidade atual do cavalo Depois do nome Eu posso me botar aqui Velocidade Mais Des ponto Velocidade Como é que eu arredondo É math.floor Math.floor Agora a gente consegue ver as velocidades dos cavalinhos Né Ah eu digitei errado Eu fiz o comando de compilar Não de rodar Não de rodar Ih tá colado Esqueci de dar o separador Ok Então bora lá As velocidades iniciais Ah é a velocidade A gente não tá mudando a velocidade Né A gente tirou aquela sujeirinha De De aumentar ou diminuir Tirou Tirei Vou botar de novo Porque a diversão é com ela Com a sujeirinha Cadê o correr Então no correr Agora vai voltar a nossa sujeirinha Né Então a velocidade Desse ponto Velocidade Pode aumentar ou diminuir Rand MM De menos 1 Até 1 Mas aí o pônei já ganhou É por dia Como é que ele já ganhou É como Tá muito Muito apelão Isso daí O pônei maldito ficou lá atrás Né O pônei maldito ficou lá atrás Velocidade 11 Tá mais rápido que todo mundo E o Maliro pônei maldito está É voltando agora Maliro pônei maldito Tá andando é pra trás agora Tô cansado Que ele desistiu E Voltou pra trás Bora lá né Tô ficando cansado já Tô ficando cansado O que é que falta aqui? A gente já tem o manco O teleportador O que é que a gente pode fazer pro Bull Jack? Ser um cavalo que faz o que? Pensar alguma coisa interessante aqui Alguma coisa interessante Os cavalos eles não interagem entre si Né Podia saber o Tati Jogar terra Ah Os cavalos Aqui a gente pode sobrescrever qualquer método No fundo a gente só tá mexendo no correr Porque Pra simplificar Né Hã Qual a possibilidade do Bull Jack ficar bem Poder ele ficar bem A questão é O que é a abstração De ficar bem No nosso código Ficar mais lento Né Cair Ao invés de ir pra frente Ele vai Ou ele passa um peso Ele vai Ele vai Ele faz a corrida Contrair Ele pode Ele pode Correr ao contrário O dia Calma Ele Corre Ele joga feitiço Aí Mas pode Tanto acelerar Não como diminuindo Meu povo Tudo que vocês estão fazendo Faz sentido A questão é Como é que se transforma isso Na abstração Da nossa corrida Professor Eu quero que ele Eu quero que ele Morde o rabo dos outros cavalos Pode 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 Morder o rabo Dar coisa Jogar postas A questão é Como é a abstração Disso Pro código Tudo bem Então vamos lá Os nossos cavalos Interagem entre si Não Mas a gente pode fazer Os interagirem Eu não Sim Jogar fogo Assim Ok Tudo bem Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Bora lá Vamos fazer o básico O básico Então assim Vamos começar a entender isso daqui Vamos começar a entender isso daqui Eu posso criar Vamos aqui que a gente vai para o segundo nível da herança Tá certo? Eu posso criar vários métodos aqui Blá 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 Nos nossos cavalos derivados Vou chamar de cavalo base E cavalo derivado Ok Quem é o cavalo base? Cavalo Quem é o cavalo derivado? Todos os outros que são derivados a partir deles Eu tenho três cavalos derivados aqui E dois cavalos base Ok A partir daqui Eu posso chamar quais métodos? Ó Tá vendo aqui ó Cavalo Posso chamar quais métodos? Por exemplo Se eu colocar aqui o método No No cavalo manco Eu posso criar aqui o método O método Ressuscitar Não Curar O que é que é o método curar? Se Des ponto Esmanco Eu vou ficar bom Esmanco Recebe Falso Hã? Ele fica manco e já Não Calma aí Suponha que eu tenho o método curar Ok Então o que seria o método curar? Se ele estava manco Ele vai ficar bom Ok E aí ele vai pegar um gás na velocidade Des ponto Des ponto Peraí Não posso mexer na velocidade Porque a velocidade é o que? Privet Para poder mexer na velocidade Ela tem que ser o que? Protect Protect Então bora lá Vamos aqui Então velocidade Mais Dez Ok Mais dez Tudo bem Pergunta é A partir daqui Eu posso chamar o método curar? Dentro do laço da corrida Eu posso chamar o método curar? Não Por que não? Ele só faz parte de um cavalo manco Então por que eu não posso chamar o método curar aqui? Eu posso chamar o cavalo manco Tudo bem Eu posso, por exemplo, verificar Se ele for um cavalo manco Então Porque o método curar Aquela classe Ok Então o que a gente está chegando à conclusão? Bem aqui Eu estou interagindo com eles Enquanto Cavalos E eu ignoro as peculiaridades que cada cavalo tem Ok Então aqui eu só posso chamar métodos que são comuns a todos os Cavalos Então Se um cavalo sabe voar Ou se ele sabe cuspir fogo Ou se ele morde o rabo do outro Não interessa Eu só posso chamar aqui o que é comum a todos os cavalos Porque eu olho para os objetos Mesmo que esse cavalo seja manco Eu estou olhando para ele enquanto Cavalo Então eu só posso utilizar e chamar os métodos de Cavalo Ok O cavalo teleporter também é um cavalo manco Mas eu Isso eu ignoro É isso que a gente chama de polimorfismo de classe Eu tenho várias classes Que se comportam de formas Diferentes Mas que eu posso olhar Abstrair Interagir com elas Como se elas fossem uma coisa só No caso todas elas são Cavalos São cavalos Então nesse caso Eles são Objetos Diferentes de uma mesma classe Ou classes diferentes São classes diferentes São classes diferentes Elas não são classes diferentes Não Eu não tenho aqui um cavalo disposto Cavalo teleporter Cavalo manco Por que eu tive que criar classes diferentes E não bastava ter colocado atributos diferentes Porque elas tem comportamentos diferentes Como eu preciso de comportamentos diferentes Aí eu preciso utilizar a técnica de polimorfismo Que no nosso caso a gente está fazendo com herança No curar ele depende do manco No curar ele depende do manco Como eu não sei o que é manco e o que não é manco Então eu só posso chamar aqui os métodos próprios de cavalo Se eu quisesse, por exemplo, uma coisa interessante Que os cavalos interagissem uns com os outros Um cavalo que, por exemplo, interage com os outros cavalos Eu teria que criar o que? Criar aqui no cavalo Por exemplo, eu vou fazer um método interagir, tá certo? Um método interagir Interage com o que? Outro Cavalo E vai fazer o que? No geral não vai fazer Nada Tá certo? Normalmente Os cavalos normais Eles Por que que eu tive que criar esse método aqui? Porque se eu não criar ele aqui Eu não posso chamar pra todos os outros cavalos Então se eu quero que um cavalo, por exemplo O Bulljack Morda o rabo do outro cavalo Eu só posso fazer isso Se todos os cavalos tiverem isso Porque eu vou chamar, interagir para Todos os cavalos A maioria deles vai fazer alguma coisa no interagir? Não Vai ignorar que os outros cavalos existem E eu chamo esse interagir dentro da classe Que eu quero usar Exato Exato Então bora aqui Na minha corrida Os cavalos estão correndo aqui, tá certo? Tá vendo eles correndo? Ok A cada rodada eles correm Tá vendo aqui eles correndo? Nosso laço aqui Eu mudei alguma coisa? Eu mudei, né? Eu tirei o correio, não foi? Foi Cabe Tirei o correio Ok Fiz todos os cavalos correrem, tá certo? Depois que eles correm Eu posso fazer os cavalos interagirem uns com os outros Como por exemplo Se eles estivessem olhando uns pros outros Vendo uns pros outros Então eu poderia ter, sei lá Um cavalo Cavalo Cavaleiro do Zodíaco Que quando tá perdendo Fica mais empolgado e corre mais rápido Só que pra isso Pra que eles saibam Quem são os outros cavalos Eu preciso passar isso de alguma forma pra eles Não? Foi não, né? Vamos lá Então vamos na base Ok Pode ser a lista Eu quero Certo Se ele for no último colocado Então ele anda mais rápido Exato Só que É o que eu tô querendo dizer Se eu quiser fazer isso daqui Cavalo Ponto Ver os outros Ou interagir Interagir Pra poder chamar Cavalo Ponto Interagir Esse interagir Não pode ser de um cavalo específico Tem que ser de que? Da classe cavalo Ah Mas E se A maioria E se todos os cavalos Se os cavalos não forem fazer nada Por exemplo Cavalo aqui pode ser um Um páreo É assim? Não Páreo é Cavalo Ok Então no interagir dos cavalos Eles não vão fazer Nada O cavalo normal Ele não Não interage com os outros cavalos O que é que o cavalo normal faz? Bota aquelas coisinhas aqui no zóio, né? E simplesmente olha pra frente e corre Mas quando eu coloco esse método aqui Isso me dá a possibilidade de fazer o que? Um polimorfismo e alterá-lo numa classe Numa classe lá pra frente Por exemplo Ah Vou criar aqui o cavalo Cavalo do zóio Tá certo? Então O cavalo do Pegasus Pegasus Que vai ser o Bojack, né? Só começou a ganhar agora Depois que os outros ficaram tudo aleijados Manco, doente, cansado Ok O cavalo do Pegasus Extende de que? De Cavalo Então eu tenho o construtor dele Que só mesmo tem o Nome E chama o pai Passando super ponto Super Passando o Nome Tudo dele é normal Menos um único método Que é o Inter Agir Que recebe um Pário Que é uma Uma Cavalo Tem que ser o mesmo parâmetro Viu? Certinho Então o que é que ele faz? Se ele for O mais Como é que eu digo? Se ele estiver em último colocado Então ele corre mais rápido Como é que eu faço pra ver se ele está em último colocado? Caço a lista todinha, né? Para Ca Para cada Cavalo Em Pário Eu tenho que saber se ele é o Mais lento Então Se Des Ponto Velocidade For maior Do que Se a velocidade dele for maior do que a velocidade de alguém Então ele não é o último Não, desculpa Se a posição dele Não é assim? Se a posição dele for maior do que a posição de alguém Então é porque ele não é o último Correto? Se isso acontecer Então Saiu do laço Não tem o que fazer Se ele é melhor do que alguém Se ele está na frente de alguém Então Não tenho nada pra fazer Se ele sobreviveu a esse laço Significa que ele não está na frente de Ninguém Ok? Se ele conseguiu passar por esse laço todinho aqui É porque ele não conseguiu achar nenhum caso Que ele está na frente de alguém Fupi aí Fupi 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 Então se ele sobreviveu ao laço Significa que Todos estão na frente dele Então o que é que eu posso fazer? Posso fazer aqui um Des Tomar um gás Tomar um gás com gosto Mais 20 Mais 20 Com gosto Ok Isso tudo bem Mais 10 Mais 20 é demais Mais 10 Mais 10 Mais 5 Porque aí a cada laço Enquanto ele ainda estiver lento Ele fica mais rápido Ei Vou só diminuir aqui Pra diminuir a chance do Applejack ganhar Tá? Só pra não dar uma quebrada bruta Na nossa lógica Tudo bem Então deixa aqui Applejack tem 5% de ganhar 5 ainda é muito 3% de ganhar Ok Ele ainda anda, né? Então vamos lá O meu pônei maldito Não O meu Applejack é um cavalo Pegasum Meu Applejack é um cavalo Pegasum Ok Eita, tem uma coisa errada aqui Ah, e tá faltando passar a lista, né? A lista é o meu Desse ponto Para O que é o cav aqui, hein? Ah, isso daqui tá fora do laço Tudo bem Para cá Todos os cavalos vão Testar se ganharam Olhar para os outros cavalos E correr Ok O Applejack tá na frente Velocidade 11 A gente nem vai poder testar Quem ganhou O Applejack Tá baldeado Tá baldeado Esse negócio aqui Vou dar 1% chance Nó a gente ganhar Baixou o espírito Menos o espírito Ganha É o Applejack, vai Ok A gente nem tá vendo o Applejack No caso em que ele dá o gás, né? Porque ele tem que tá Na última posição A gente nem vai conseguir Ah, mas também ele tem o complexo do seio, né? Então se ele perceber que tá na frente de todo mundo Ele também desacelera, né? Isso, isso É o complexo do seio, né? Não pode tá fácil O que é que tá dando de errado aqui Que eu tô matando os inimigos todo dia Tenho que levar a peia Entendeu? Tenho que ganhar, né? Então como é que eu faço isso? Então isso daqui é o Se ele perceber que Não é o último Ele sobrevive Ele chega aqui Não Ele chega aqui se Se ele for o último Ele chega aqui Eu preciso fazer os dois terços, né? Como é que eu boto aqui Pra saber se ele é o primeiro? Não, mas ele só É, exatamente Tem que botar antes desse foco Desse foco Exato Então Como é que eu sei se ele é o primeiro? Se ele não encontrar Ninguém Se a posição de todos os outros Cavalos Ah, ele só vai desacelerar Se ele for o primeiro, né? Exato Então vamos ver aqui Pra todos os cavalos Se ele encontrar Algum cavalo Que é Tô cansado Minha cabeça já Se a posição de todos os outros Cavalos For Se Eu não sou mais nem o que eu tô fazendo Tô cansado Se 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 a posição de todos os outros Comer no café Aí ele Se Se a posição do outro cavalo É maior que a minha Eu retorno Eu vou ter que fazer um laço com controle aqui Tem que fazer dois laços com controle Bu É Hã? Que foi? 9,6 9,6 Primeiro Então eu vou imaginar que eu sou o primeiro É assim o jeito certo de fazer, tá? Primeiro Ele começa imaginando Botou o let Bully O jeito certo é assim Eu crio a variável Vou pro laço e depois preencho Crio a variável Para todos os cavalos Blá, blá, blá Se A posição dele For menor do que a posição do cavalo Ele é o primeiro? Se a posição dele for menor do que a posição do cavalo Ele é o primeiro? Não Então eu já posso colocar de cara aqui Então Aí eu coloco aqui Primeiro recebe falso Correto? Se eu estou setando o primeiro para falso Aqui dentro Eu tenho que inicializar ela com que valor? Contro Que é o contrário Ok? Ó Se eu descobrir um cavalo Que é Que a posição do cavalo E depois inverte Exato E aqui eu dou o Break Então vamos lá Para todos os cavalos Se eu encontrar um cavalo Se a posição do cavalo é maior do que a minha Eu não sou o primeiro E dou o Break Aí aqui eu posso fazer o teste Se eu for o primeiro Então eu faço o que? Desse ponto Velocidade Menos 5 Ok? Eu só vou entrar nesse caso Se eu for o primeiro Se eu estiver no miolo Eu não entro aqui Não é verdade? Se eu for o segundo Terceiro Quarto Eu não vou entrar aqui A gente vai para o segundo caso Que é testar se ele é o que? O último Bora lá Daqui é o códigozinho mais complicado Que a gente vai fazer daqui Então O que é que eu vou testar agora? Se ele é o último Então Bora lá Para cada cavalo do páreo Se eu encontrar Alguém Que está atrás de mim Então eu não sou o último Correto? Último Se eu encontrar alguém Cuja A posição É menor Do que a minha Então eu não sou o último Beleza? Então Se eu for o último Então Velocidade Mais 5 Eita Esse daqui Usou um pouquinho de FUP Pouquinho de controle de laço É porque Normalmente Quando a gente usa Funções A gente não precisa fazer Esses controles de laço Porque basta retornar Então a gente acha O que a gente quer A gente retorna Só que aqui A gente precisava Do controle de laço Porque a gente vai fazer Duas coisas no mesmo bloco Então a gente não podia retornar Porque a gente tinha que Continuar dentro Do mesmo bloco de laço Do interagir Ok Bojack Let go Let's run Então bora lá Bojack é o último? Não Cavalo de fogo é o último Ele é o primeiro? Não É Bojack o primeiro Ok Bojack Por que a velocidade dele Subiu tanto? Ah não Ele só subiu um Ele estava com 13 Agora foi para 14 Ele é o primeiro? É Ele está no 40 Então a próxima velocidade Ele é para ser o que? 9 Ué Por que não diminuiu? A gente está Implementando errado 68 80 Não O Applejack está na frente O Applejack está Esquilibrando Vamos matar ele Nem dá para testar Se ele O cavalo de zodíaco Aqui 105 117 Agora foi Agora foi Agora foi Ele estava Ele era o melhor? Não 117 Estava com 11 E depois foi para 5 É porque agora Ele está na frente Ele é o primeiro Está vendo? É Como ele é o primeiro A velocidade dele diminuiu Aí ele Caiu para 5 De novo Ele é o primeiro A velocidade dele caiu para 1 Pone maldito Está Está indo Não quebrou a perna ainda Pone maldito Essa corrida está boa Agora está justo Agora está justo O Bulljack agora O My Little Pone Está correndo de volta O My Little Pone Daqui a pouco O My Little Pone E o Bulljack Os dois correm de volta Mas não O Bulljack parou Quem vai ganhar Deve ser Cavalo de Fogo É porque o My Little Pone Ele estava muito cansado A gente tem que evitar Que ele corra Para trás É exato Mas pronto Eu acho que a gente já fez Um monte de coisa legal Hoje Um monte de coisa legal Faltou só Alguém aqui Vamos dar um Cavalo briguento Aqui Cavalo briguento Olha aqui Esse daqui é legal Cavalo Briguento O que o cavalo briguento faz? Eu não interajo Com os outros cavalos Eu vou matar o cavalo Eu vou matar Exato Eu vou matar Tudo bem É porque é o cavalo de fogo Entendeu? É o cavalo do mal Aqui é o cavalo do mal Pronto Agora ninguém ganha dele Agora é o cavalo do mal O que é que ele vai fazer? Ele vai matar o outro cavalo Literalmente Então Clex Só para a gente acabar Clex Cavalo do mal Export Cavalo O que é que ele vai fazer? Export não Ex Tens O que é que ele vai fazer? Ele vai matar o cavalo Que está ganhando Simples assim Com uma certa probabilidade Sei lá Ele mata o cavalo que está ganhando Interagir Constructor Nome Super Super Nome Tu perdeu A gente vai fazer A gente vai fazer o cavalo Que mata os outros agora Aí a gente pergunta O cavalo que vai Envalar o assassino Cavalo Vamos nos assassinos Ok Tinha um cavalo Que quando estava ganhando Ele ia perder Aí ele voltava É o O cavaleiro zodíaco Não pode ser fácil Então quando ele está ganhando Ele Vou botar para rodar de novo Só para ti Tá Aqui eu tenho como comentar? Não né Conte shift A né Ok Ó Ok O bow jack Se ele estiver na frente Ele freia Para poder Não ganhar E se ele estiver atrás Ele acelera Se ele for o último Ele acelera Se ele for o primeiro Ele freia Então ó É o É o É o É o É o É o É o É o Então ó Ele não é o primeiro Porque tem o Apple jack atrapalhando Pronto Agora ele é o primeiro Não é? É Ele está na posição 43 Ele é o primeiro Então Não Porque aquele não freou Tinha alguém na frente dele? Posição 43 43 Posição 43 Posição 49 Ué Ele não está freando não Agora ele freou Friou de novo Pronto Friou de novo Agora ele não consegue Mais acelerar Porque o Maíropone É tão cansado Que o Bulljack Nunca vai conseguir Ser o último Para poder correr O Maíropone É tão cansado Não Mas o Bulljack Ainda estava na frente Mesmo assim É muito guerreiro Ele Olha a velocidade Menos 11 Para ver se alguém Consegue chegar nele Olha ele está revoltando Está correndo de volta Acho que a nossa implementação Tem alguma coisa errada No nosso código Acabou que ele ganha Dando a volta Pelo outro lado Ah e agora ele Está vendo Ele era aqui O último Ele começou a acelerar Está vendo Como ele ficou O último Está acelerando Uma raia E perdeu Cavalo de fogo ganhou Cavalo de fogo ganhou Por último Eu vou fazer o cavalo assassino Só para a gente acabar E ir para casa Porque eu nem corrigi Meus artigos Fiquei só frescando Implementando cavalo Vamos matar alguém aqui Cavalo Vamos matar alguém aqui Vamos matar Então aqui a gente Nem fez o two string Desse cara O two string dele Return super Ponto Two string Mais Esse daqui é o O pegasus O pegasus Que eu vou matar alguém aqui Então eu vou matar quem? Vou matar o ganhador É? É Vou matar o ganhador Então Se Para Cada Cavalo No páreo Para cada Cavalo No páreo Mas eu tenho que fazer o teste Se o cavalo Se ele é o primeiro Então eu tenho que fazer a busca Int Eu estou cansado Não estou mais com coragem Para fazer código não Eu saturei já 500 vezes já Vou matar alguém Na doida aqui Vou matar alguém Na doida Para cada Para cada Cavalo Ele pode até se matar Não interessa Para cada Cavalo No páreo É Se Nesse daqui não Esse daqui é ser mais Mais Off Off Se Rand MM De 0 a 100 For menor Do que 20% Aí é matar todo mundo Não vai sobrar ninguém Se Rand MM For menor Do que Mas ele não vai se matar Qualquer 20% Hã? 20% De chance Da pessoa morrer Tudo bem Então Se o páreo Ponto Não é páreo Se cavalo Ponto nome For diferente DDS Ponto nome Porque ele não vai se matar Né? Se cavalo Ele vai Matar os outros Hã? Hã? Ó 20% De chance Eu vou matar Não se preocupe Não Cavalo Ponto Como é que eu mato Ele aqui? Matar Não tem método Matar O que eu posso Mexer é na posição Né? Posição Recebe Zero Não posso matar Mas posso Mandar ele de volta Para o começo Posição Posição Está protegido Ué Eu não posso alterar O dos outros Para cada Cavalo Do páreo Por que eu não posso Alterar a posição Posição Não é protegido Então Eu não estou Na classe Cavalo Eu fiz a herança Direitinha Cavalo Do mal Que estende De Cavalo Era para eu poder Mexer em Posição Professor Professor Como é que faz Para acessar A mesma Quando Quando O método É Não entendi Não é só Acessar Normal Se ele for Privado Você não consegue Alterar Nem usar Nem chamar Nem nada Eu posso Eu posso mexer No nome Posso Posso Ele vai só jogar Praga Então Morre Desgraça Ele vai só Jogar Praga Então Tudo bem Então Toda vez que ele Achar alguém Que ele não gosta Ele vai Te chamar No nome Morre Desgraça Ok Porque É público Por algum motivo Ele não está me deixando Mexer nos elementos Protegidos Mesmo Estando na mesma Classe É um comportamento Estranho É como se eu Só pudesse Mexer Nos Métodos Do próprio Cavalo Do Des Do atual E não pudesse Mexer Nos Nos Protected De outros Cavalos Que eu recebo Por parâmetro É um comportamento Estranho Nas outras Linguagens Não funciona Não Depois eu vejo Isso daí Então vamos ver Aqui Só pra ver Eu não estou mudando O nome No nome dos Bichinhos Não Pô Nem maldito Quebrou a perna Logo no começo Por que Que eu não estou conseguindo Alterar o nome Dos cavalos Quando eu chego Quando eu chego nesse horário Eu não consigo mais processar Então o erro está na minha cara E eu não consigo mais enxergar Mas acontece com todo ser humano Não é isso? Eu não consigo mais Eu não sei mais o que eu estou fazendo Estou escrevendo no reflexo aqui Binário Ah, tudo bem Eu não atribuí Cavalo Do mal Eu não atribuí Se eu não atribuí Eu não criei o bichinho Não matei Eu só estou jogando praga Entendeu? Só estou jogando praga Só está jogando praga Entendeu? É mesmo Olha o grego Dá uma vez eu conseguiria aprender Ah, e dá pra matar agora também Olha, pra gente terminar Toda vez que ele zera alguém A velocidade vai pra zero Olha a praga funcionando Espero que vocês tenham aprendido Alguma coisa sobre herança Na verdade Tudo que vocês precisavam saber Sobre herança A gente conseguiu mostrar na aula de hoje A ideia é que Usando a técnica A gente consegue fazer várias montagens Como por exemplo Do jeito que está aqui Última coisa Do jeito que está aqui Eu preciso conhecer Bora lá pra gente poder terminar Bora Do jeito que está aqui Eu preciso interagir com essas entidades Conhecer essas entidades Correto? Eu poderia Por exemplo Abstrair de tudo disso E não saber nem que esses elementos Existissem Ou que essas classes Existem Eu por exemplo Poderia fazer um gerador de cavalos Um gerador de cavalo Retorna pra mim um Cavalo De que tipo? Por exemplo Eu posso escolher Passando parâmetro Ou fazendo qualquer dessas coisas O que muda pra gente É que agora nós temos Uma ferramenta Pra fazer polimorfismo de classe Então eu posso Tratar classes distintas Como a mesma classe Eu por exemplo Poderia fazer algo como Adicionar Professor Um professor tem um nome E tem uma classe Eu sou classe C Eu por exemplo Poderia Adicionar Aluno O aluno tem um nome Mauro E ele tem um Um curso SI Posso adicionar Terceirizado Terceirizado Tem um nome José E tem uma empresa Empresa Cogat Ok Tudo bem Se a gente imaginar Que isso daqui é a chave Exemplo CPF Tudo bem Eu posso fazer uma estrutura Que eu tenha Uma classe Por exemplo Pessoa Pessoa Tem um Um ID Que no nosso caso Seria o nosso Nome Ok De pessoa Eu posso ter o Professor Professor Além Ele não é só professor Ele também é uma Ex Tem Graças a Deus A pessoa também é Gente Professor Também é uma Pessoa Então Não Isso daqui é O que eu estou fazendo A brincadeira é que Todinha que a gente fez Gerança Como é que a gente Aplicaria isso Então Suponha que você Tem que guardar Várias entidades Como se fossem A mesma coisa Então você pode guardar No mesmo repositório Professores E alunos E servidores E etc Porque todos são Pessoas Então quando você quiser obter Pega esse cara Que tem esse CPF Aí você Ah meu Deus Será que ele está No repositório de professores Será que ele é aluno Será que ele é terceirizado Será que ele é Não Você procura onde Nas Pessoas Porque como todos eles São pessoas Você pode colocar Todo mundo junto Ok Então Professor Além de ter Além de ser uma pessoa Tem um nível Né Um nível Que é um Uma string Aqui Você tem o aluno Colégio Aluno Que também é uma Pessoa Além de ser Além de ter um identificador Sei lá O CPF Ele também tem um curso Para a gente É uma String Ok E aqui eu poderia ter várias coisas Poderia ter um semestre Semestre Que é um Number Qual é o teu semestre? Décimo segundo Como é que você conseguiu Não é porque eu passei seis semestres em SI Transferi para a CIMER Para a ES Aí fiz mais cinco lá em ES Aí transferi para a CC E agora eu estou fazendo em CC Por quê? Porque eu gosto da universidade Eu acho ela maravilhosa Ok E aí eu tenho por exemplo A nossa classe Terceirizado O que é que o terceirizado tem? Uma Empresa Ok Está vendo aqui? Então Terceirizado é a gente É Terceirizado é a gente Graças a Deus Ok Então agora Eu posso guardar Todas essas coisas Por exemplo Repositório de Pessoas Recebe new Repositório de Pessoa E aí eu posso guardar Repositório De pessoa Ponto ADD E aí eu posso dar aqui o new Professor E depois eu posso depois adicionar um novo Aluno E eu posso também adicionar um terceirizado Posso jogar tudo isso para dentro do repositório de pessoas Porque todos eles são Pessoas Quando eu obtiver uma pessoa Por exemplo Puxa essa pessoa Aí você pode dar o toString dela Entendeu? Mostre as pessoas que você tem Cada pessoa não vai ter o seu toString sobrecarregado? O do professor vai dizer Professor fulano O do aluno vai dizer Aluno fulano semestre tal Então Fazendo assim Você não precisa saber o que é que eles são Por exemplo Para mostrar quem é que está cadastrado Porque cada um sabe o que é que está cadastrado Se você quiser, por exemplo Obter todos os professores Aí a gente vê depois outras técnicas Para converter ao contrário Fazer repositórios separados Dividir as chaves Mas É isso que a gente está aprendendo a herança Para poder Nesses casos especiais Que não são todos Por exemplo Em um caso desse Poder guardar várias entidades Ou pensar em várias entidades Como se fosse a mesma Entidade Entenderam? Entenderam? Pois então eu me vou Com o menino Tá, 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 o menino